Muita gente tem essa visão de que diversificar, a gente reduz a rentabilidade, o que não faz sentido nenhum. Quando eu diversifico, eu aumento o potencial de rentabilidade e diminuo o meu risco. Por que eu diminuo o meu risco? Porque eu diversifico em vários fundos imobiliários. No momento que eu diversifico em vários fundos imobiliários, em vários setores diferentes, se mudar a legislação de um setor, o que vai acontecer? O preço da cota daquele fundo imobiliário vai cair um pouco. Só que, como eu tenho fundos imobiliários de vários setores diferentes, eu vou ser penalizado sim, mas não tão penalizado assim. Porque os outros vão se manter tranquilos, estáveis, ou inclusive podem estar crescendo com o passar do tempo. Então, eu consigo diminuir o risco simplesmente porque eu estou exposto a uma maior quantidade de investimentos. Se um vai mal, os outros quatro continuam bem, a minha carteira de investimentos como um todo fica bem mais tranquila do que se os cinco fossem mal. Por que aumenta o potencial de rentabilidade? Porque, poxa, eu não sei prever o futuro. Tu não sabe, ninguém sabe, nem os maiores especialistas, nem quem diz que sabe. No momento em que a gente diversifica mais, a gente se expõe a maiores possibilidades de ganhos. Por exemplo, algumas semanas atrás eu fiz uma live com um aluno meu, onde a gente mostrou, cada um mostrou as três ações que mais se valorizaram em 2019. Eu ia mostrar três, mas eu mostrei quatro. Das quatro que eu mostrei, três delas eu não tinha a menor ideia de que ia se rentabilizar tanto. Foram umas das últimas ações que eu investi. Se eu não tivesse diversificado muito os meus investimentos, o que aconteceria? Eu não teria investido nessas que renderam mais de 200% em apenas um ano. Então, quando eu aumento a minha diversificação, eu me exponho a mais possibilidades de ter altos ganhos. E quando eu estou falando em investir em renda variável, eu tenho uma assimetria positiva. Por quê? O máximo que eu posso perder no pior dos mundos é 100%, o máximo que eu posso ganhar absolutamente não existe. Pode ser 100%, 200%, 300%, não existe um limite. Então, é por isso que eu aumento o meu potencial de rentabilidade. Diversificação é uma questão de necessidade, não é uma questão de escolha.